Um assalto A imagem mostra o suspeito na maca do hospital Titela, como é conhecido, foi atingido numa troca de tiros com a polícia no bairro Vale Quentem após cometer um assalto na zona sudeste da capital A viatura da Força Tática do 5º BPM foi atingida no tiroteio Houve uma ocorrência ali, próximo do Parque Itália, onde dois maleantes em duas motos fizeram um assalto Sobitaída de uma senhora lá, uma moto, uma bolsa e um celular A rede de rádio foi informada e a tática do 5º ficou posicionada na área leste, na Nicanor Alencar Quando um dos motoqueiros, um tal de Titela, passou pela viatura, fez um disparo contra a guarnição tática Houve um revide, ele foi atingido, caiu Junto com ele foi encontrada uma moto roubada, o celular da pessoa, só não foi encontrada a bolsa Ele foi socorrido primeiramente para o hospital do satélite, que era o mais próximo Depois para o HUT, onde se encontra aguardando a alta médica